Olá, veja agora alguns destaques dos cinemas da região. No Cine Espaço entra em cartaz o suspenso médico alemão. O filme conta a história de um médico que esconde muitos mistérios. Baseado em um dos julgamentos mais polêmicos dos Estados Unidos, o filme Sem Evidências é destaque no Cine Espaço Miramar. No Cine Arte Posto 4 está em cartaz o longa-metragem Ela Vai. A comédia conta a história de Bete, uma viúva de 60 anos. Não deixe de assistir o principal destaque nos cinemas desta semana, Planeta dos Macacos 2, O Confronto. Anano ecompança nos closizes分鐘. Anano ecompança nos ensamações. Listos vídeos propósitos visitantes nós próximos vídeos. Ahata ecompança nos acompanhámos. Um dos exames que a estão que blogs Щás, Ahata ecompança nos ensaçosjos aos próximos vídeos. Ahata ecompança nos heliumos ebri 160.